Bom, meus amores, prestem atenção. Vou pedir para que vocês peguem a postila de vocês e, obviamente, abram na página 52, o que nós veremos hoje, a soma dos ângulos internos. Nessa primeira aula, eu vou aplicar a teoria, vou explicar o que é isso e, na segunda aula, nós fazemos exercícios extras, beleza? Então, daqui a pouquinho, obviamente, eu vou iniciar os exercícios. Na verdade, daqui a pouquinho, minto, né? É a nossa quinta aula hoje, né? Então, nós temos a primeira e a quinta aula. Então, na quinta aula, eu vou explicar como eu quero que vocês façam os exercícios e aí vocês vão fazer, obviamente, ao decorrer da aula, beleza? Beleza? São três exercícios, dos quais vocês não vão conseguir fazer todos. Vocês vão fazer a grande maioria, o restante eu vou explicar amanhã e vocês terminam esses exercícios, beleza? Lembrando que, uma vez feitos os exercícios, precisa encaminhar para mim, certo? E aí eu vou analisar, vou corrigir e, obviamente, vou ver se está aí de acordo para gerar a sua nota de trabalho. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Agora, na página 52, a soma dos ângulos internos. Gente, isso é mega, hiper, blaster, fácil. É muito fácil, basta apenas prestar atenção, como sempre, naquilo que eu falo. Então, se liga, vem comigo, que nós vamos aprender direitinho como é que se faz isso aí. Perfeito? Oi, Silvia. Boa tarde, meu amor. Nós estamos na página 52, tá bom, querida? Bom, soma dos ângulos internos. As aves migratórias costumam voar em bando de modo organizado. Elas se organizam em voo em formato de um V, o que ajuda a economia de energia, disso, desta disposição, contribui também para a sobrevivência ao confundir os seus predadores. Na verdade, eles voam em V, parece que eles são maiores e os predadores acabam indo embora. Um cientista, pesquisando sobre as aves migratórias, resolveu se debruçar sobre tal fenômeno. Contudo, com seus aparelhos de medição, ele conseguiu calcular, conseguiu calcular apenas dois ângulos da formação, conforme mostra a figura acima. Acompanhe as atividades a seguir e descubra a medida dos ângulos. Bom, galera, presta atenção. Na verdade, isso nós já vimos na data de ontem. Então, aqui a gente vai debater, obviamente, como que vamos conseguir para resolver aí o problema do cidadão. Presta atenção. Vindo aqui para a nossa amada Luzinha, a gente vai ter a seguinte situação. Nós vimos, nós vimos, nós vimos em aulas anteriores, a classificação, obviamente, dos triângulos. E se eu pegar esse triângulo e traçar aqui, 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 você vai dizer para mim, quanto aos lados, que a classificação desse cara é um triângulo equilato, perfeito? O que significa que todos os lados são iguais. Muito bem. Se os lados têm a mesma medida, com certeza, os ângulos também terão a mesma medida. Que vão valer quanto? 60 graus em cada um. 60, 60 graus. Muito bem. Se eu pegar esse 60, o ângulo de cima, mais o primeiro ângulo da esquerda, mais o ângulo da direita, isso tem que ser igual a 180 graus. Então, isso para nós, galera, vai ser, a partir de agora, uma propriedade. Todos os ângulos internos de um triângulo, independe qual seja o triângulo, ele terá sempre, sempre, 180 graus. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Mediante a isso, a gente já pode mencionar a seguinte situação. Eu vou tentar recriar aqui o triângulo do nosso amigo. Aqui eu tenho um ângulo de 115 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 25. 25 graus. Muito bem. E aqui eu não sei, porque ele não conseguiu medir. Se você não sabe qual é o valor do ângulo, a gente vai colocar o quê? Vamos colocar a letra X, porque eu não sei qual é esse ângulo. Agora, partindo do princípio de todo o triângulo, que a soma dos lados tem que ser igual a 180, eu tenho esse cara que eu vou chamar de X, vou pegar esse cara com 25 graus, vou pegar esse cara com 115 graus, e a soma de todos esses caras tem que ser igual a 180 graus. Obviamente. Muito bem. Vou somar este com esse. Onde X será 25 com 15, eu tenho 140 graus, é igual a 180 graus. Onde eu tenho aqui uma equação do primeiro grau. Caraca, professor, mas eu uso a equação do primeiro grau para achar ângulo? Usa. Olha aí. Esse 140 está me atrapalhando, ele vai para lá negativo. Então, X é igual a 180 menos 140 graus. Portanto, o X para mim aqui vai ser 40 graus. Então, o que significa isso? Que com toda certeza, este ângulo aqui que ele não sabia qual era, a gente sabe que ele mede 40 graus. Ou seja, totalizando essa soma, 115 mais 25, mais os 40 que eu achei, tem que dar sempre os 180 graus. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Feito isso, por favor. Página 53, lá em Riba, no primeiro exercício. E ele diz o seguinte, converse com seu professor e colegas sobre o que se pode concluir quanto a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo. Registre a sua conclusão na linha abaixo. O que a gente pode dizer, galera, da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Que a soma tem que dar sempre quanto? 180. 180 graus. Então, escreva nessa linha. A soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Muito bem. Qualquer triângulo? Qualquer triângulo. Isósceles, escaleno, equilátero, acutângulo, obtusângulo, retângulo, sem classificação, qualquer. Qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos tem que ser sempre 180 graus. Tranquilo? Muito bem. Agora, na segunda situação, complete os espaços abaixo para encontrar a medida dos ângulos de formação que o cientista não conseguiu identificar ao analisar o voo da árvore migratória. No primeiro espaço, que letra você vai colocar? Letra? Vamos lá. X. X. Obrigado, Cicida. Depois, vamos pegar o ângulo menor. Qual é o ângulo menor que ele deu? 25. 25. 25. E depois o ângulo maior que foi o 115. Somando tudo isso, qual vai dar a resposta lá embaixo? 280. Não. 40. 40. Ah, tá. O X vale 40. Então, lá no 2, R, a medida procurada é de 40 graus. Agora, Fernando, não que o que você falou não esteja correto. Claro que esteja. Claro que esteja. Claro que esteja. A soma de todos eles tem que dar 180. Beleza? Aham. Tem. Na verdade, não foi a pergunta que ele disse. Mas, como sempre, você não deixa de estar correto. Beleza? Bom, terceira questão em diante, galera, eu aconselho você a fazer isso no seu caderno. Pegue o seu caderno, por favor, porque aí não vai dar para fazer os cálculos. A gente só vai aplicar a resposta aí. Então, pegue, por gentileza, o seu caderno. Pode ser? Aham. Muito bem. Bora lá. Bora. Posso começar? Bora. Pode. Terceira questão. Preste atenção. Diz lá o seguinte. Durante um dia de pesquisa sobre a migração das aves, o cientista conseguiu realizar a medição de uma espécie. Mas a informação que ele obteve foi que o triângulo formado pela ave possuía dois ângulos internos congruentes. Gente, o que é um ângulo congruente? Ou ângulos congruentes? Ângulo igual. Iguais, perfeito, Fernandão. Então, dois eram iguais. Muito bem. E o terceiro ângulo apresentava a medição de 86 graus. Bom, vamos pensar o seguinte. Ele mencionou que era um triângulo. Muito bem. Nesse ângulo de cima, que foi o terceiro ângulo, ele me disse que tinha 86 graus. E ele me disse que tinha os outros dois ângulos que tinham a mesma medida. Só que ele não conseguiu fazer essa medida, só que ele não conseguiu fazer essa medição. Se você não sabe qual é a medida, qual é a letra que a gente usa? O X. O X. O X. Agora, preste atenção. Aqui eu vou colocar o X. Eu posso colocar o X do outro lado? Pode. Eu posso? Não. Eu devo. Não. Eu tenho colocado. Eu devo? Porque ele falou que os ângulos são congruentes. Então, se aqui o X vale 10, aqui também vale 10. Então, é esse o triângulo que está formado. E é esse triângulo que nós vamos encontrar o valor dos dois ângulos aqui, que são congruentes. Muito bem. O que a gente disse? Que a soma dos três ângulos é igual a quanto? É igual a 180. Então, eu tenho X mais X mais 86 que ele me deu. 86 graus. Tudo isso, a soma desses caras, vai dar 180 graus. Muito bem. Eu tenho um X mais um X. Quantos X dão? Dois. Então, aqui vai dar 2X mais 86 graus é igual a 180. Equação de primeiro grau, primeiro membro, segundo membro. Esse 86 está no lugar errado. Vou mandar o bicho para lá. Então, eu tenho 2X é igual a 180 graus menos 86. quanto é que dá 180, 180, 180 menos 86... 94. 94. Então, 2X é igual a 94 graus. Só que esse 2 está me atrapalhando. O que eu faço? Passo para o lado dividindo. Passo para lá dividindo. Então, eu tenho que X é igual a 94 graus dividido por 2. Portanto, o X é igual a 94 dividido por 2. A 47. Por 2 vai dar? 47. 47 graus. Então, o que significa esse X é igual a 97 graus? É os anglosos que são em X. Perfeito. Então, aqui vale 47 graus. E aqui também vale 47 graus. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Exercício 3 feito com sucesso. Muito bem. Perfeito. Posso apagar? Posso. Pode. Posso? Pode. Apagando? Pode. Agora, então, o quarto exercício. Muito bem. Quarto exercício. Vamos ver o que ele me diz. Durante a observação das aves, foi possível registrar os dados de uma espécie rara. Durante a sua viagem, elas formaram um triângulo de ângulos de medidas. 4X foi a primeira medida. A segunda medida foi 2X mais 45. E a terceira medida foi 5X menos 30. Com base nas medidas registradas pelo cientista, encontre as medidas dos ângulos do triângulo formado pelas aves. Muito bem. Então, eu quero saber quais são os ângulos. Antes da gente começar esse, galera, completa o terceiro exercício na sua apostila com a resposta, por favor. Então, diga lá. O terceiro exercício, a resposta ficou. A medida dos ângulos são de 47 graus. Beleza? Vamos achar, então, o quarto exercício. Eu tenho lá um triângulo. Esse carinha aqui embaixo, ele me disse que vale 4X. O outro lado, ele me disse que vale esse cara. Vou colocar aqui, ó, 2X mais 45 graus. Muito bem. E no outro, eu tenho 5X menos 30 graus. Rapaz, professor, pode ter isso? Pode? Ué, é pra mim achar o valor de cada ângulo. Vamos lá? Vou pegar o primeiro lado, 4X mais. Vou pegar o lado de cima, 5X menos 30 graus. Mais, vou pegar o de baixo, 2X mais 45 graus. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Muito bem. Perceba o seguinte, eu tenho 4X, 5X, 2X. 4 por 5 são 9, com 2 vai dar 11X. Eu tenho 45, só que eu tô devendo 30. Eu gastei 30. Vai dar quanto aí? Eu vou ter, então, positivo 15 graus. Beleza, galera? 45, gastei 30, tenho 15 ainda. Tudo bem? Tudo. Isso é igual a 180 graus. Onde eu tenho que 11X é igual a 180 graus. Se aqui eu tinha mais 15, ele vai pra lá com menos 15 graus. Então, eu tenho que 11X é igual a quanto? A 160 graus. Onde X é igual a 165 dividido por 11. Portanto, X é igual a quanto? 15. Perfeito! X é igual a 15. Acabou o exercício? Não! Eu não perguntei, não perguntei qual é o valor de X. O que eu perguntei? Qual é o valor dos ângulos? Então, eu vou ter que voltar pra minha figura. Muito bem! Aqui, como eu faço? 4 vezes X. Quanto vale o X? 15. Então, vai dar 4 vezes 15, que vai dar quanto? 60. Então, esse cara vale 60 graus. Muito bem! Vamos fazer esse aqui. Quanto é que dá? Obviamente, 5 vezes 15. Dá quanto? 75. Aí, você tira 30. O que vai dar? 45. Então, esse ângulo vale 45 graus. E agora aqui, 2 vezes 15, vai dar 30. 30 mais 45, vai dar quanto? É 95. 75. 75. Então, aqui vai dar 75 graus. Meus amores, se você somar 45 com 75, vai dar 120. Com mais 60, vai dar o 180. Beleza? Tranquilo? Beleza. Facinho. Falei que era fácil. Na quarta questão, galera, responde aí a apostila, por favor. Ele diz o seguinte. A medida... Escreva lá na quarta questão, por favor. A medida dos ângulos é, respectivamente, 60 graus, vírgula, 75 graus e 45 graus. Show? Muito bem. Quinta questão, e a verdadeira, observe abaixo a formação do voo de três espécies de aves diferentes estudadas pelo cientista. Calcule a medida de cada ângulo dessa formação. Eu não quero o valor do x, eu quero o valor do ângulo. Só que, para mim, saber o valor do ângulo, eu tenho que encontrar o valor do x. Perfeito? Então, bora lá. Vamos fazer, no caso, a quinta questão, que vai estar da seguinte forma. Eu tenho aqui, aqui, aqui. O ângulo menor, ele vale x. Esse de riba vale x mais 5 graus. E esse aqui, aqui de baixo, vale 105 graus. Bom, eu vou começar a fazer esse, e vocês vão terminar depois do ocorrinho. Primeira coisa, isso é um triângulo. A soma dos ângulos internos vale 180 graus. Então, eu vou somar o x, mais esse de cima, x mais 5 graus, mais o 105 graus. Isso é igual a 180 graus. Tenho uma banana, mais uma banana, duas bananas, 2x, mais 5 com 105, vai dar 110 graus. Vou pegar o 110 e vou mandar para o outro lado. 2x é igual a 180 graus, menos 110 graus. Portanto, 2x é igual a 180, menos 110, eu tenho 70 graus. Onde x é igual a 70 dividido por 2. Portanto, o x vale quanto? É uma pergunta. 35. 35. 35 graus, muito bem. Acabou o exercício? Não, eu não quero x, eu quero o valor. Então, esse ângulo aqui, eu já sei que ele mede 35, porque ele é igual a x. E esse cara vai ser x mais 5. Quanto vale o x, né, amor? 35 com mais 5, esse aqui vale 40 graus. Então, eu achei aí os dois ângulos que faltavam. Perfeito? Tranquilo? Perfeito, tranquilo. Muito bem. Tranquilo. Bora para o penúltimo? O penúltimo vocês vão fazer sozinhos. Faz aí no caderno de vocês, lhe darei alguns minutos e depois eu vou corrigir no quadro. Bora lá. Tá bom, tá bom. Tuts, 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 tuts. Quero ver. Quero ver. Eu só perdi você. O professor vai ficar bravo depois. Tá bom, Fernando? Tá gravando, tá, gente? Calma, professor. Calma. Acabei de começar, professor. Tá falando aí, tá cantando? Terminou, então. É, ué. Não. É, só canta, só. Não, é o José que tá cantando. É o José. Ah, o José. Tá mudo, professor. Tá mudo? Mentira. José, eu vou jogar sua perigua. Bom, vamos lá. Calma. 3x. Calma. Mais 30. Vamos colocar os valores. Mentiroso, não é não. É, só coloquei os valores, tá vendo? Não só mentiroso. Ufa. Aleluia. O professor não tá bravo com nós. 3x igual 180 menos 30. O professor tá com saudade de mim? Sempre. Que bom. Também, professor. 3x igual... Para de pensar alto, caramba. Para de pensar alto, Fernando. Dividido por 3. Oi, Iras. Para de pensar alto. Esse aqui ainda é 50. É 50 mesmo? Aleluia, cala a boca. Cala a boca. Isso mesmo, Arroba. O professor, multa o Fernando. Não multa nada. Por isso que eu não tenho coragem. Mas você vai se mudar também. Você não. É você. Fiz igual a 50, hein, gente. O Fernando é um sem graça mesmo, né? É um sem graça mesmo, né? Eu sou. Caramba. Vamos começar com x mais x mais 10 graus. Mais x mais 20 graus. Tudo isso... Igual a 180 graus. 80 graus. 80 graus. Perfeito. Eu tenho x. Eu tenho x. Eu tenho x. 3x. 10 mais 20. Positivo 30 graus. É igual a 180 graus. Onde 3x é igual a 180 graus. Menos 30 graus. Onde 3x é igual a 150. Portanto, x é igual a 150 dividido por 3. Vai dar 50. X é igual a 150 graus. O Fernando é chato. Então, olha lá. Eu estou respeitando. Aqui em cima é 50 graus. Esse x mais 10 vai ser 60 graus. 60 graus. E esse x mais 20 vai ser... 70 graus. 70 graus. Perfeito. 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 Eu sou muito esperto, professor. Agora, presta atenção. Faltam oito minutos para terminar a aula. Presta atenção naquilo que eu vou falar. O último exercício vai ficar por conta de vocês. A hora que eu retornar às 4h40, eu vou corrigir esse cara. Presta atenção no que eu vou falar. O próximo exercício, o x vai dar quebrado. Eu quero duas casas decimais. Tenta fazer. A hora que eu retornar, a gente finaliza esse exercício da apostila. Tá bom. E já lhe oriento o que é para fazer no próximo trabalho. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, amor. Fiquem com Deus. Um beijo, professor. Até mais. Amém, Jesus. Até daqui a pouco. Amém. Quebra a cabeça aí. Eu quero duas casas da vida. Tchau, meus amores.